A 15ª edição da Mostra Cultural ocorreu no Ginásio de Esportes do Colégio Estadual Quilombola Maria Joana Ferreira. O evento contou com exposições de trabalhos, apresentações de capoeira, coral, dança e artesanatos. Um momento de reflexão, um momento de mostrar o que foi trabalhado no decorrer do ano no colégio, com os nossos estudantes, com os professores, com a comunidade quilombola. Então está aqui a mostra, todos esses trabalhos que foram feitos, todas essas eletivas voltadas para a nossa cultura. E o momento hoje é o momento de estarmos nos reunindo em relação a essa temática, essa pauta que é muito importante, não somente no dia 20 de novembro, mas sim no ano todo. Essa pauta antirracista, esse letramento racial que é tão necessário para todos, não só para nós quilombolas, nós negros, nós pretos, nós indígenas, mas sim para toda a população. O presidente da comunidade quilombola esteve entre os participantes do evento. Segundo ele, a mostra representa o marco de visibilidade. Para mostrar para o público, mostrar para a população, mostrar para os demais todos, que nós existimos aqui, que existem as comunidades quilombolas, nós estamos em três comunidades quilombolas. e que isso aqui, para nós, é um marco de resistência, um modo de nós educarmos nossos quilombolas, e a população também em torno que convivem com nós aqui, que conheçam a nossa cultura, para que nós vivamos aqui em paz, tranquilo. Então é isso, essa é uma importância imensurável para nós, esse dia, essa data. Uma das anciãs da comunidade, Dona Maria Arlete Ferreira da Silva, de 81 anos, vive no local desde o nascimento. Ao longo dos anos, ela testemunhou a evolução e a miscigenação que ocorreram na região. A gente não trabalha só pelos quilombolas, como acolhe todos que não são. Então, nós somos, na nossa comunidade, tem os indígenas que nós acolhemos na saúde, na educação, na escola, em tudo. Então, sempre é muito importante o colégio estadual quilombola para resgatar, resgate o objetivo do colégio, resgate da cultura. Não voltando àquele tempo que a gente ia para o tronco, sofrendo, mas contando, resgatando, contando como era a verdadeira história do negro. Não voltando àquele tempo que a gente ia para o foco e a gente ia para o caro.